Olá pessoal, bom, então eu estou voltando aqui agora com a terceira parte do tutorial de como montar um Ambilight para a sua TV com Android ou com uma TV Box. O que precisamos fazer é entrar no site do Arduino e baixar o software de scripts. Como eu já expliquei nos tutoriais anteriores, o Arduino é a placa que recebe os scripts que vai fazer o comando da fita LED. Então ele que vai comandar e vai fazer com que o sistema Ambilight funcione com as imagens da TV. Bom, aqui ó, é só vocês entrarem aqui no Google e digitar Arduino. A primeira aqui que vai aparecer aqui, o primeiro link, já é o site do Arduino. Assim que o site do Arduino entrar, vocês vão aqui em Software and Downloads. Aí vocês vão descer a tela e vão clicar aqui, ó, Windows Installer for Windows 7 e Windows Zip. Bom, vamos clicar aqui e aqui ele vai perguntar se você quer contribuir e fazer o download ou simplesmente fazer o download. Eu já fiz, como já está instalado aqui, então eu não vou precisar fazer a nova instalação do Arduino. Então, já tem baixado. Assim que baixar, vocês vão fazer a instalação. Na instalação, ele vai perguntar no final se você aceita, permite algumas funções. Vocês vão permitir todas. Então, aqui ó, eu fiz uma nova colagem. Eu comprei uma fita LED escura para ficar melhor com a cor da TV atrás. Que a minha fita LED anterior, ela era branca. E era 300 LEDs branca. Eu resolvi comprar uma fita LED de 150 LEDs. Eu comprei de 150 da cor escura. O que eu acho que fica bem melhor. A quantidade menor de LED é melhor para você ligar direto na TV. Você liga o Arduino no USB da TV, que é de 5 volts. Então, consegue distribuir um pouco mais de energia. O de 300 LEDs, ele consome muito mais. Mas, no USB 5.0, ele funcionava, no 5 volts. Ele funcionava, normal. Só que, pode forçar um pouco, né? Aí, necessita de uma fonte externa de 5 volts. Então, eu resolvi comprar essa fita de 150 LEDs. E trocar, e colocar ela. Então, eu achei bem melhor essa fita, na cor preta. E achei melhor comprar a de 150 LEDs. Então, eu recomendo. Quem já comprou, ok. Vai funcionar normalmente. Mas, quem ainda não comprou, pode pegar a de 150 LEDs. A TV Philips Ambilight, ela usa... O Ambilight dela é bem espaçada, viu? É bem mais. É como se fosse 80 LEDs, no máximo. 80, 70 LEDs. Porque, de um para o outro, é bem espaçado. Na Ambilight. Na TV Philips Ambilight. É tipo uma aqui, outra aqui. Então, é bem maior. O que vocês também precisam prestar muita atenção. Na hora de recortar. Porque, aí eu comprei a fita de 5 metros. E fiz o recorte. Vocês precisam recortar. Aqui, ó. Nessa junção. Porque, aí vocês conseguem, depois, emendar a fita. Pode emendar. Se vocês cortarem aqui no preto, Vocês não conseguem emendar. Vocês vão ter que cortar um LED. E, para fazer a emenda no próximo. Ok? Então, sempre recorta aqui, ó. Nessa junção. Nessa parte aqui, ó. Essa fita, quando vocês compram, ela já vem com um adesivo embaixo dela. Para vocês ir colocando na TV. Então, já tem um adesivo. É só vocês ir passando o dedo e pressionando bem a fita. Se vocês compraram a TV nova, vocês estão fazendo a instalação agora, é só passar a fita. Mas, se vocês já tem a TV, já está em uso, é melhor vocês passarem um pano com álcool ou água. Dá uma limpada bem atrás, para que a fita faça a adesão na TV, na parte traseira. Porque, se estiver suja, com poeira, não vai conseguir aderir, a fita vai soltar. É, eu fiz o seguinte. Além dessa fita, eu coloquei um pouco de fita de cola quente, para segurar. Dá uma segurada aqui na parte inicial. Outra coisa, gente. Eu fiz isso. É importante vocês começarem a colocar a fita na parte de cima. Na parte de cima da TV. Vocês começam aqui, ó. Tem que começar aqui, porque vocês vão depois indicar, lá no Ambilight, lá no sistema do Android que controla, o programa, para programar aqui, essa fita. Vocês vão programar nessa direção. Então, vocês precisam começar na parte de cima. Eu acho que aqui é do lado direito, né? Direito da parte traseira, do lado direito da TV superior. Então, começam por cima. Não começam por baixo. Porque, parece que o software, um dia eu coloquei, teve um dia que eu coloquei embaixo. Ele não obedeceu. Ficou descontrolado. Então, ele responde melhor na parte superior da TV. Na parte superior, começando do lado direito para o lado esquerdo, na parte traseira da TV. Então, é por aqui, ó. Então, ela vai vir... A direção dela é essa aqui, ó. Ela vem, desce, passa aqui embaixo e termina aqui. Essa é a direção dela, ok? É a direção da direita para a esquerda. Agora, olha, eu colei com cola quente a placa do Arduino aqui, bem perto aqui do conector. Esse conector aqui, você também está meio bagunçadinho, mas foi eu que fiz a adaptação, viu? Porque vocês precisam... Ele não vem com afiação, viu? Vocês precisam comprar alguns fios ou, se você já tem, fazer uma adaptação. Para ele fazer a conexão daqui até aqui. Esse conector, que está aqui, ó. Que não acompanha o Arduino, ele vem junto com a fita LED. Então, ele vem... Ele começa com esse conector e termina com esse. Então, o que eu fiz? Eu cortei o final dela com esse conector. E fiz uma emenda nesse fio aqui, ó. Para fazer a junção nesse. Então, vai dar certinho com macho e fêmea. Agora, o importante. Vocês estão vendo aqui que tem três fios. O vermelho é o positivo de 5 volts. Que aqui tem um conector correto para ela. Que eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir aqui colocar o fio certo. E o branco é o terra. O branco é o terra. E esse verde, ele é o dados. É ele que envia... Ele envia o comando para a fita LED obedecer as configurações do Arduino. Então, esse aqui é o verde. É o de dados. O vermelho é o positivo. E o branco é o negativo. Que é o terra. Aqui, esse verde, ele está conectado na porta 6. Na porta 6 de dados. Aqui ele vai de 1 a 7 no meu. Então, eu coloquei no 6. E isso é importante, essa numeração, para vocês fazerem a configuração lá no Arduino, no software. Aqui, a informação de dados é o número 6. Se vocês colocarem o outro número, ele não vai funcionar. A fita LED não obedece. Ok? Assim que terminar de fazer a instalação do Arduino, vai criar esse atalho aqui do software. Aí, vocês vão clicar no Arduino. E ele vai abrir as páginas para vocês inserirem os scripts. Então, ele trabalha com linha de código. É tipo uma programação HTML, Java. É tipo uma programação de sites. Para quem conhece, sabe o que eu estou querendo dizer. Bom, entrou nessa página aqui, vocês vão ter que fazer a configuração correta do Arduino, da porta USB que foi configurada. Então, aqui é que entra aquela parte muito importante que eu expliquei para vocês. Sobre comprar a placa correta, que é o 16AU. Porque, se vocês comprarem a outra versão, vocês ainda vão ter que procurar pela internet, pelo Google, o driver correto e fazer a atualização. Senão, o software do Arduino não vai reconhecer. Ok? Vocês vão em ferramentas e em placa. Vocês vão escolher qual é a placa que vocês compraram. Ou foi o Arduino Uno, ou foi o Nano ou o Mega. No meu caso, o que eu tenho aqui é o Arduino Mega. Então, vocês vão selecionar corretamente qual é a placa que corresponde ao que vocês compraram. Então, o meu seria Arduino mesmo, ou o Arduino Mega. Após isso, vocês vão aqui em porta. Está vendo? Porta, aqui. E vão selecionar a porta. Geralmente, ele já aparece a porta que está conectada. É tudo isso, logicamente, que vocês vão fazer já com a placa do Arduino já conectada ao computador. Para que ele apareça aqui a porta corretamente. Então, é só vocês selecionarem a porta. Clicar, se você não tiver selecionado, clicou na porta e já está pronto para receber as informações. E aqui embaixo vai aparecer o modelo da sua placa e a porta que está, que aqui é a minha com 3. Feito isso, vamos partir agora para a instalação do aplicativo que permite o comando dos scripts. Porque, como eu expliquei, também precisa de dois. Que é o FastLED e do Adalite 2812. Mas, primeiramente, precisamos instalar o FastLED. O FastLED, vocês vão clicar em Sketch. Vão clicar em Incluir Biblioteca. Seleciona, Incluir Biblioteca e depois passa para adicionar, gerenciar bibliotecas, desculpe. Gerenciar bibliotecas. Aí, ele vai abrir uma janela. Vai abrir essa janela. Que é de instalação de plugins para funcionar junto com nossos scripts. Então, chegou aqui, vocês vão digitar FastLED. Vocês vão digitar FastLED. Aí, ele já acha aqui, é o primeiro, FastLED. Só que, eu já tenho instalado. Olha aqui, instalado. Então, eu não preciso. Mas, no caso de vocês, vai aparecer aqui, habilitado o botão Instalar. Então, vocês vão clicar em Instalar. Simplesmente isso, mais nada. Feito a instalação, só fechar. Pronto. Agora, ele já está pronto para receber o script do comando da fita LED. É onde vocês vão contar quantos LEDs tem na parte superior, inferior e dos lados. Então, precisa contar quantos LEDs tem na parte de cima, quantos LEDs tem na parte de baixo e quantos LEDs tem nas laterais. Isso é muito importante para que todos os LEDs sejam sincronizados com o comando do script. Porque, se vocês colocarem menos ou mais, o sistema Ambilight pode até funcionar, mas não vai ficar sincronizado com as imagens que vão aparecendo atrás da TV. Então, vocês precisam colocar corretamente a iluminação da fita LED. Vocês precisam contar não na fita LED antes de instalar a TV. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão instalar, colar a fita LED na TV. Coloca na parte de cima, coloca na parte dos lados e coloca na parte de baixo. Feito isso, colar na TV a fita, vocês vão contar quantos LEDs tem em cima, quantos LEDs tem no lado direito, no lado esquerdo e quantos LEDs tem embaixo. Ok? Feito isso, vocês vão somar. Somou a parte de cima, a parte de baixo e dos lados. É o total dos LEDs que vocês vão ter que incluir no software aqui do Ambilight. Agora, depois que nós fizemos a configuração do flash LED no Arduino, vocês viram como que funciona a instalação da fita com a placa do Arduino. Agora, vamos ao script Adalight 2812, que é o que vai fazer o controle, que vai ajudar o controle do sistema Ambilight. Então, como que vocês vão instalar? Vocês vão digitar Adalight 2812. Então, digitem Adalight 2812 e dão o Enter. O primeiro que vocês verificarem aqui, que é o GitHub, será o script que nós vamos precisar. Então, vocês vão clicar aqui, vai abrir aqui a página, aí vocês vão aqui em Code, vão aqui em Code, cliquem em Code e cliquem em Download Zip. E vamos salvar aqui o Download Zip. Salvou, basta abrir a pasta. Vamos clicar aqui e depois vamos clicar em Adalight 2812 Inno. Aí ele vai jogar esse script dentro do software Arduino. Ele vai perguntar que precisa estar dentro de uma pasta Sketch chamada Adalight, é só você clicar em OK. Pronto, aqui nós já estamos, aqui nós já estamos na, aqui, na, 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 na configuração. O que vamos ver aqui, deixa eu diminuir a tela aqui, ó, o que vamos ver aqui, ó. Aqui aparece o FastLED, que é o script de ajuda que já está instalado. Aqui ele pergunta o número de LEDs e a data, o data pin, que é aquele fio verde que eu te falei, ó, onde vai os dados. E aqui é bem simples, não tem segredo algum. Sabe o que vocês vão fazer aqui, simplesmente? Colocar o total da fita LED, dos LEDs que vocês têm na fita. No meu caso aqui é 110 LEDs. E colocar aqui o número do pin que vocês colocaram aí, que é de 1 a 7. Como o meu já é o 6, então eu vou deixar aqui o 6. Mas se fosse o 5, era só apagar e colocar 5. Se fosse o 7, era só apagar e colocar o 7. Então vocês colocam aí a pinagem que vocês colocaram no fio verde. Então você viu que aqui é bem simples, gente. Não tem nenhuma, é, nenhum estéreo. É só vocês colocarem o número de LEDs e embaixo a pinagem dos dados, que é o 6. Feito isso, é só vocês clicarem em carregar, que ele vai compilar e vai salvar no Arduino. Feito isso, pronto. É partir para o próximo passo, que é o aplicativo Android Ambilight Application. É o que vocês vão fazer. Então isso aqui é isso. Deu essa faixa, deu esse erro aqui embaixo, mas esquece. É porque ele não está ligado aqui o Arduino. Ele já está na televisão. O normal é, quando eu terminar aqui, ele vai aparecer carregado. Sem erro algum. Ok? Então é isso. Então sem mistério nenhum. É só colocar o número de LEDs e depois a pinagem. Ok? Ok?